Nosso sonho é que as conquistas feministas se concretizem e se perpetuem. Olá, meus amores, bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre arte e feminismo. A artista de hoje é uma que eu gosto muito. Pippi Lott Rist. Elisabeth Rist nasceu na Suíça em 1962. O nome artístico Pippi Lott é uma combinação do seu apelido de infância Lott com Pippi. Uma personagem sueca de história infantil juvenil chamada Pippi Meia Longa, que é uma garota aventureira. A Pippi Lott estudou na Universidade de Belas Artes de Viena e na Escola de Design de Basel, na Suíça. E ela é uma precursora da videoarte experimental. O primeiro vídeo ela fez ainda na Escola de Design em Basel. Nesse vídeo ela aparece desfocada, cantando e pulando I'm Not The Girl Who Misses Much, inspirada em uma música dos Beatles. Na Suíça ela faz parte de uma banda só de mulheres chamada Le Rennes Prochaine. E ela leva a estética dos clipes e filmes de música pra sua arte, além de uma atmosfera psicodélica. O vídeo tem pra ela uma qualidade de pintura e se você se concentrar no ruído da cor, até parece uma aquarela. A tela pra ela é como uma pintura em movimento. É como um pontilhismo do sorrá que se mexe. Nos anos 90 a pornografia viralizou e era muito consumida em VHS e na TV. E tinha uma discussão feminista de parar com a pornografia, que a Pippi Lott não concordava muito. Então ela decidiu ela mesma fazer um pornô pra mulher. Um pornô que ela gostaria de ver. Pippi Lott está mais interessada em mostrar o que as pessoas pensam e sentem, do que na ação efetivamente. A Pippi Lott aparece na maioria dos seus vídeos e muitas vezes ela mesma canta. Sip My Ocean de 96 é uma projeção em telas espelhadas, com imagens de um mundo inconsciente dos sonhos. Com cenas caleidoscópicas embaixo d'água. Inclusive ela faz bastante coisa embaixo d'água. E pra trilha sonora, a própria Pippi Lott canta uma versão de Wicked Game. E passeia entre eu nunca pensei que fosse me apaixonar por alguém como você e eu nunca pensei que fosse perder alguém como você. É a dualidade entre o desejo sedutor e o dia a dia em forma de pratos e xícaras que boiam na água. Inclusive essa foi a primeira instalação que ela vendeu pra um museu. O trabalho da Pippi Lott inspirou artistas como a gigante pop Beyoncé, que no clipe de Hold Up, reproduz o vídeo Ever is Over All. Uma instalação que a Pippi Lott fez pra Bienal de Veneza de 97 e que mostra uma mulher quebrando janelas de carros com uma flor gigante. Ela transforma a agressão em um momento destrutivo em uma peça esperançosa. A moça quebra as janelas dos carros de um jeito muito normal, como se ela fizesse isso todos os dias. Foi uma catarse pra própria Pippi Lott de uma situação frustrante. E ela questiona coisas dadas, o carro é esse símbolo. A gente tá acostumado ao carro, ele tá alidado. A gente não fica pensando sobre a mobilidade. O ser humano se acostuma muito rápido. Esse vídeo foi feito em um único take por conta de orçamento. Em Ojo Duy de 99, o espectador é convidado a assistir o vídeo deitado na orelha esquerda e com a tela virada em 90 graus. E no vídeo, o Pippi Lott passeia tranquilamente, oniricamente, em um supermercado. Ela usa bastante cores saturadas e se vê como uma artista que briga pela cor. A cor que é perigosa, sedutora, que não se sabe onde termina. Às vezes dizem que meus trabalhos são coloridos, mas minha opinião é que não são mais coloridos que a vida. Em Open My Glade de 2000, ela apresentou uma série de 16 vídeos de um minuto em telas gigantes da Times Square em Nova York, com closes do seu rosto enquanto ela fazia declarações poéticas, filosóficas e políticas. Em Himalaya Sisters Living Room de 2000, um quarto mal iluminado tem móveis e objetos de diferentes épocas. E alguns recebem projeções como uma mesa lateral com o artista pressionando o rosto contra o vidro. Assim como ela usa o vídeo pra explorar o interior das suas personagens femininas, aqui ela usa as projeções pra descobrir pensamentos e memórias embutidos nos espaços da casa. Steerheart Rinsheart, de 2003, tem uma tela com imagens do corpo, endoscopias, imagens de microscópios, sangue. E na outra tela tem uma deusa que destrói frutas pra se nutrir e também cria rituais. A Pippi Lott não tem medo da ideia meio hippie de que a arte cura. Ela tem um trabalho que eu gosto muito, que é um buraco no chão. E aí tem uma tela com ela olhando assim pra cima do meio de uma lava. Ela grita por ajuda e diz, eu sou um verme e você é uma flor. A Pippi Lott acredita no sublime da tecnologia, mas também é crítica em relação a ela e quer empoderar a sua audiência. Eu quero que eles cuspam em seus celulares para que possam ver através de sua saliva como os pixels são fragmentados e entender como a tecnologia é composta. Eu quero que eles não tenham medo da tecnologia e eu quero que eles se afastem da ideia da tela como um quadrado, uma gaiola. Eu acho que existem diferentes formas de empoderamento e eu quero dar-lhes poder em seus próprios termos. Com minhas exposições, quero oferecer um palco e deixar os visitantes se tornarem atores. Muitas vezes eu apenas modifico ligeiramente suas posições corporais, libero-os da luta permanente contra a gravidade ou os convido a tirar os sapatos ou a esconder seus corpos na frente dos outros visitantes. Tais belas alterações têm enormes influências em nossa capacidade de contemplação. Tem outro trabalho que eu gosto bastante que ela trata sobre os quadris, a nossa parte do corpo mais complexa e ambivalente. É através dos quadris que a gente vê a luz do mundo quando a gente nasce e é também por ali que a gente elimina o que o corpo não precisa. Ela acredita que essa ambivalência nos guia pela vida. Ela faz um lustre grande que é como um varal com calcinhas e cuecas e que tem imagens projetadas nele. Claro que sou feminista porque toda pessoa normal é feminista. Sou uma feminista de maneira política, pois sou a favor dos mesmos salários e empregos. Mas na minha vida pessoal eu não tenho o que ser porque as pessoas com quem eu estou lidando não são idiotas. Eu sou grata pelo feminismo, mas as mulheres fizeram isso uma vez, então eu não tenho o que voltar ao que elas fizeram. Nosso sonho é que as conquistas feministas se concretizem e se perpetuem para que a gente não precise voltar a nenhuma delas. Muito bem, me digam aqui nos comentários que outras mulheres artistas maravilhosas vocês querem falar aqui no nosso canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da People at Brist. Beijo e até já!